Música Nós acabamos de enxergar, tem tanta coisa pra arrumar E eu só quero explorar o mar Tanto lugar pra conhecer, tantos amigos pra revir Só quero um tempo pra poder amar você Deixa eu te ouvir cantar, quero te ver gritar Vamos bailar na cajueira Deixa eu te ouvir cantar, quero te ver gritar Vamos bailar na cajueira Quero poder te conhecer É tão pouco tempo pra viver Deixar a natureza nos levar Não quero te ver partir Só quero te ver sorrir Momentos raros pra poder pagar Deixa eu te ouvir cantar, quero te ver gritar Vamos bailar na cajueira Deixa eu te ouvir cantar, quero te ver gritar Vamos bailar na cajueira Vamos bailar na cajueira Deixa eu te ouvir cantar, quero te ver gritar Deixa eu te ouvir cantar, quero te ver gritar Vamos bailar na cajueira 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 Nosso parceiro é Lucas. Nosso parceiro é Lucas. Nosso parceiro é Lucas. Nosso parceiro é Lucas. Nosso parceiro é Lucas.